Música Pois é meus amigos, cá estamos nós, vamos a testar aqui a lindíssima, a incrível Teneré World Ride Gasolina 95 vamos encher mesmo até a tuninha os dois depósitos vamos fazer a nacional 222 tudinha até o mesmo até o fim do marco e depois seguir para baixo pela 300, eu acho que é 322 é uma volta que eu já fiz, a minha última ida à 222 completa foi com os meus amigos todos ou seja, foi um dia inteiro e só chegámos a Fosca hoje era tardíssimo, já nem dava a ver, para ainda nos chatearmos no restaurante foi um filme do caralho, foi divertido, atenção claro que é sempre divertido estar com os amigos mas não fiz a viagem que estava a contar fazer vou aproveitar, esta moto está em rodagem, tem mais ou menos 500km portanto hoje a correr tudo bem, claro irá ficar então com a rodagem totalmente cheia feita, cheia, estou a encher o depósito e saiu o cheio, totalmente feita a ver se embreio, ainda não sei se esta semana ainda conseguimos ir fazer como é que é, a revisão à moto, ao fundador agora temos que fechar este ok, agora abrir este estou a pensar, este é um bocado chato e tal oh, para uma desmissão, isto custa nada abri mais um tempo de depósito, não estamos propriamente a falar de uma operação complexa não é, ora bem, paneu cheinho olhem, pá incrível, isto é de 6 litros tenho aqui uma bomba, uma bomba dar não é, daquelas elétricas uma câmara dado sobre excelente não que eu saiba trocar, mas imaginem tinha um furo, conseguiram uma oficina qualquer eles não tinham, eu tinha aqui uma câmara dar aqui uma cena com um powerbank se mais não se acesse, se precisar de cagar o telemóvel pelo caminho, porque estou a usar, lá está com a quilombo, e hoje é um bom teste tenho um telemóvel a 95% carregado e vamos fazer uma viagem de dia inteiro não é, são estimado 7 horas e tal de viagem vamos ver ao fim quanto é que temos de telemóvel de carga se é que não vamos ter que por acarar pelo caminho e tenho aqui ainda 2 gafas de água de meio litro portanto 1 litro total de água sandes, umas barrinhas, pá olhem e está para tudo, está aqui tudo impressionante, bem vamos lá, bomba 7, vamos pagar e pronto, vamos pagar e vamos arrancar falamos quando estivermos na Nacional 222 até já pois é amigos, finalmente passámos mesmo agora ali na rotunda de Castelo do Paiba e acabámos de entrar na Nacional 222 bem, não percebo agora o trajeto que o GPS me manda fazer sempre até aqui, não é? que eu ponho até o primeiro ponto lá está Castelo do Paiba não é? mas ele manda-me por umas estradasitas ali nem sei bem onde é que aquilo é mas demora, pá caralho eu acho que antigamente vinha mais rápido mais direito, vá não sei é alguma alteração que eu vejo ao Google Maps em termos de planeamento de rotas porque eu sempre usei o Google Maps para fazer o planeamento de rotas estão a perceber mesmo quando tinha o outro GPS quando tenho? tinha, tinha, tenho ou seja, não tenho aqui neste momento não é? mas continuo a ter o GPS e é o que eu uso vou usar continuo a usar na 309 agora este aqui está aqui permanentemente, não é? portanto não vou tirar isto daqui para pôr na outra nem tenho como é pá, e é isso e pronto e vamos então agora finalmente chegámos aqui estamos agora a começar a a voltinha vamos aqui a fazer uma média 4.6 que foi pá, basicamente foi metade dos quilómetros da autostrada outra metade nacional mas estava muito trânsito na nacional não é? é pá, e é isso e vamos ver então em termos de médias como é que isto vai ser isto ainda está em rodagem, óbvio não é? a moto tem neste momento 500 e tal quilómetros depois da volta 2 lá está já vai ficar com com a rodagem toda feita não é? e depois a ver se fazemos então a revisão dos mil se for possível e nesta semana se não, lá está se não quando for a revisão já vai ser depois da moto fundadora voltar de férias que eles vão fechar para férias e já terá 1.500, 1.700 por aí não é problema também então sei que não é problema é assim, vamos lá continuar e siga pois é amigos continua aqui o desvio apesar de que na realidade já não está aqui marcado como obrigatório fazer o desvio bem pulou o cinto ou não vamos fazê-lo ok é assim que está o GPS por norma e estava assinalado como estrada cortada agora já não está ou seja, pronto agora virei para aqui na realidade já estou meio arrependido não é? vou fazer aqui um desviozito se calhar escusado acho que já deve estar aquilo em segurança não é? para não é? para eles terem isto já aqui não é? sem estar cortado é o que é bem, meus amigos vamos lá vamos fazer este desviozinho também não é nada eu sei que não é nada especial lembro-me de olhar para o mapa e já o fiz mais do que uma vez no entanto não me lembro de fazer exatamente se calhar eu acho que entrámos foi no desvio mais cedo do que qualquer costume ok pá, mais uma vez é o que está aqui traçado deixa-me ver se eu não me engano como é que é isto? é por aqui não é? é por aqui é não, mas não é este o trajeto que eu costumo fazer não não é? está-me a levar aqui para uns queijos valentes caramba testo queijos acho que não vou mas é voltar para trás detesto queijos meus amigos é aquelas coisas já vos disse para mil vezes detesto queijos agora vamos lá ver aqui tem aqui um um belichado como é que é isto? caramba onda raiva que isto nos foi trazer por causa esta moto é uma moto fácil de fácil de manobrar mas olhem bem onde isto nos foi trazer pá o que é que era? está bem está para bem esta aqui já me parece ter melhor aspecto só parar aqui bem nada não esta já me parece uma estrada assim também normal pô olha lá pô pô os queijos manhosos pá mas pô fico feliz por estar a conseguir nesta moto fazer os queijos sem me sentir em risco estão a perceber? totalmente sinto é é é esta estrada é que me parece a estrada do desvio que eu já fiz várias vezes ok ok eu acho que aquilo estava o desvio pôs-me antes entrei em estradas antes do do que seria marcado ok o que eu acho isto aqui já me parece familiar vamos ver vamos ver portanto como é que é isto isto tem aqui tipo uma rotundazita ok por este lado mas não é este caminho isto está a me dar um caminho completamente diferente totalmente diferente oh o que é que era bem vamos lá a seguir até já amigos só agora é que estou na estrada do desvio que eu já fiz algumas vezes só agora ok pô andei ali em zonas mesmo estranhas pá com queiraças pá lá está olha foi eu não é eu na altura que fiz o planeamento do trajeto aquilo o desvio parecia-me mais ou menos lá está no sítio certo percebem? que é ali uns km depois do Castelo do Paipo eu pensei ok está-se bem né mas não mas realmente com carasque aqueles manhosos é pá olhem mais uma vez sinto-me muito contente por ter feito ali umas zonas muito manhosas com esta moto sem sentir que ui vou cair ou ui não chego ui vou dar um trago pá não por acaso fiz tudo senti a fazer tudo com muita naturalidade sem sem qualquer momento de stress portanto quer dizer que já me estou a habituar a moto já me começo a sentir confortável na moto confortável é impossível não sentir que este estofo é incrível meus amigos este estofo é muito muito bom mesmo muito bom pois é amigos 100 km feitos desde que saí de casa pá parei só aqui neste espacinho só aqui para chilar um bocadinho apetece-me ver água já vou ver um bocadinho de água e é pá que cenário lindo mesmo se estão a ver ali o rio para ali abaixo brutal brutal mesmo o único problema da nacional 222 pá é que tem poucos sítios para separar ok não há assim muito sítio é a única coisa pá de resto excelente e de resto vão ver lá está esta malinha fica mesmo impecável não estou a dizer que tem que ser esta qualquer mala qualquer coisa mas 6 litros tem tanta coisa aqui dentro e não dá para pôr mais ok isto nem sequer está tipo arrumado ok bem trai o capacete vou ver qualquer coisa é pá de resto que moto está mais linda pô desculpem lá que eu vos diga esta moto é linda para que graças como eu costumo dizer linda que dói e mesmo esta chapinha de origem aqui debaixo isto é já tem ali uns milimetrozinhos ok não é porcaria estão a perceber pois é amigos é assim já fiz ali uma mini paragem há meio de 200 minutos 10 minutitos porque aproveitei é pá o Maia como é que é mas quando é gordo eu me fome tinha ali duas sandezinhas uma já deixei de ter e pronto lá está vi uma aguita uma sandezinha também são sandes pequenas que eu trouxe atenção e ó pá impecável e pronto agora a única coisa que eu não gostei é pá e quando estava ali a ver a minha aguinha ali e a apreciar o meu momento zen não é isto aqui é uma zona muito sossegada não é estão a perceber bem passa um jovem num BMW num série 1 a uma velocidade é pá mas vocês não estão bem a ver um absurdo uma velocidade lá está não sei quanto é que o homem vinha mas comparativamente com os outros carros que passaram estamos a chegar aqui à zona de recente é pá uma velocidade de doidos numa estrada destas fraca visibilidade curva contra curva zona apartada e pronto é assim e depois morrem na estrada e depois é igual a Jesus e o coitadinho tão bom mocinho que ele era mas não sei o que é pá e depois até morreu ele e matou mais uma série de pessoas que iam coitados não é fazer a sua viagenzinha ou no seu dia a dia ou fazer um passeio de família e leva-se pá assim com um mente capto destes é pá juro tipo pena de não estar a gravar mas não é normal não é normal pá um gajo destes esqueçam era ficar sem carta e tipo instantaneamente é pé mas também não sabe ir na na faixa dele na mesma cor que está completamente a curva ai Jesus estamos quase a chegar não é tipo ao centro de rezende aqui diz eu tenho o ponto que eu tenho mesmo lá na zona de rezende e aqui diz 12 minutos exato estamos mesmo quase lá esta zona aqui é bem bonita por acaso lá está uma estrada porreira temos aqui a vista do olha, olha, olha olha, olha olha eu não digo meus amigos acham isto normal? é pá não é normal não é normal Deus me diga Bem, vamos lá continuar com cuidado e com calma, ao menos nós vamos com calma, porra temos tempo para reagir a estes mentecaptos que andam na estrada, que eu vos digo, juros, que fogo, a lei nisto tinha que apartar, estes gajos eram sem carta para o resto da vida não havia mais cá a tirar a carta, porque acabou a carta, estas pessoas não são normais, lá está, metem-se em risco elas mas quero lá serba delas, para os outros, o gajo vai dar um passeio tranquilo e leva, lá está, um idiota destes em cima de frente a gente tem a noção que um acidente de frente, morre toda a gente, tipo, não há hipótese, não é normal, não é normal Bem, amigos, vamos lá, vamos continuar Esta zona está toda podre, é só obras, e já está assim também há séculos Vejam lá, eu já vim aqui, às cerejas, há, há montes de tempo, e estava assim, enfim, parece que vais passar aqui meses depois está tudo igual, como carasco, é isto Vem só, que cenários incríveis aqui, é toda a válvore, é aqui à minha frente, Jesus Muito, muito topa, esta nacional é muito bonita Calma aí, senhor, calma, pá É ou não é brutal, meus amigos? Claro que a zona mais fixa ainda, é a subida depois para São João da Pesqueira e depois São João da Pesqueira, Foscaoa, aí é mesmo incrível Pá, mas para o meu mestre, as zonas são muito, muito lindas, pá, pá, isto Adoro estes cenários, pá, bem, vamos lá Só para vermos aqui as paisagens, esta zona é bonita, e o rio está baixinho, é? Está sim, senhor, deixa-me só parar aqui um segundo Opa Vamos ver aqui o cenário Isto, isto é um grande cenário, agora isto também é um cenário de categoria, meus amigos, é? Sabem o que é que eu sinto falta? Sinto falta de um dronezinho, pá Para poder filmar estes cenários e o que é nada Está chato, os drones estão caros e é só A legislação é absurda, pá, eu acho um absurdo, mano Tanto drama por causa de um brinquedo que voa, pá, mas pronto, é o que é Amigos, esqueçam, pá, é top demais isto Olhem-me só, estas encostas, este rio lindo Jesus Muito, muito bom, pá E agora lá está, vamos então, a partir de agora, vamos para a minha zona favorita Subir para Pinhão, subir até São João da Pesqueira E, e pronto, e depois Foscou, ok? E como, não é? Fazer a 322 toda apenas é para meninos Mas vamos continuar para baixo, pá Fazer então uns tais 500 e tal quilómetros Bem, vamos para baixo, Nacional 300 qualquer coisa Pá, depois eu confirmo, mas não me lembro agora do nome E, portanto, e depois é autoestrada Passámos ali por cima da Serra da Estrela Ok? Até casa É sempre andar, autoestrada até casa Vamos lá Pois é, estava agora a pensar A última vez que eu fiz isto Que eu fiz este trajeto, 222 Foi também Na minha ex-lindíssima T7 pretinha Pois é Ainda não fiz isto tudo Foi na 309 Bom dia deste, vimos fazer também Claro, não é? Sabem que É fixe um gajo ter uma moto diferente E fazer trajeto que já fiz É sempre uma experiência diferente Cada moto é diferente, ok? Aí, olhem só Ei, Jesus Que cenários incríveis, pá Está aí a ficar tosta Neste momento já estão 31 graus Meio dia e meia neste momento Meio dia 27, exatamente Que é grande a tosta, amigos Eu vou aqui com a viseira aberta Espero que soubes alguma coisa Porque está muito calor para ir com a viseira fechada Ok? Bem, vamos lá continuar E desfrutar aqui destas paisagens lindíssimas E destas curvinhas bem fixe Vamos lá Sabem que este andar de moto É fazer memórias E lembro-me de ter parado aqui Quando tinha a minha MT-10 E vim dar aqui uma volta Eu e meu amigo Hugo E ele com a CBR1000RRR Que ele já não a tem Ele agora tem uma Uma CBR650RR E uma NC 7,5 E... É pá E lembro-me de pararmos ali A dar assim duas letras Eu lá na MT-10 Ganda bicho Ganda monstro Pá, é assim Temos aqui uma memória Que me está a vir Que foi Eu sei que é nesta zona Mais ou menos Não me lembro Exatamente onde Mas sei que é Para estes lados Mais ou menos Que existe uma pista Tipo de motocross Ou lá o que é que é E eu Quando tinha a minha KTM 890 Adventure E fazer a 222 Com um amigo Que o Clemente Que ele tem a 890 Adventure R A minha era a normal E... É pá Eu acho que era numa destas entradas Não havia por aí acima Não me lembro-me Está aqui uma casa Não é aqui E... É pá E fomos lá E aquilo era giro Ainda tivemos assim Uma subida assim Meio estranha Mas depois a pista Que era uma pista Já mesmo motocross Está bem? Nós ainda fomos naquela Despreitar A ver se daria para fazer Com as nossas motos Lá está Se calhar há pessoas Que fariam E eu não Aí ele também Não arriscou fazer Não precisa mais Que ele estava a deserto Pois amigos Descata-me nós aqui São João da Pesqueira É por acaso Não faço ideia Porque é que se chama E salga Olha já agora Salga um aí Que souber a história São João da Pesqueira Ou seja Pesqueira A mim lembra-me de mar Não é? Pelo menos tem nada a ver Não é? Óbvio Mas lembra-me de mar agora O que é que mar tem a ver com Aqui com esta zona Não é? Que estamos aqui no Mesmo nos interiores Bah não sei Mas pronto Mas é uma terrinha bonita E... Pai prontos Eu estou Mais uma memória Quando vim aqui A primeira vez Na MT-10 Foi a primeira vez E a primeira volta Que tive que atestar Aqui em São João da Pesqueira Porque É pá pá MT-10 Ou seja E eu que não sou um gajo Não sou uma acelera Não é? Lá está de vez em quando As minhas esgaçadelas Mas... Não é? Quando estou a fazer turismo Que é o que eu estou a fazer E foi o que eu fiz na altura Com aquela moto, não é? Não... É tranquilo, não é? Vou... Vou curtir a minha Sem... Sem grandes riscos Longas distâncias Não se faz longas distâncias A... A velocidades absurdas, não é? Porque é muito cansativo A pessoa vai fazendo A um ritmo normal E... E foi a única moto Até a data Que... Eu por norma Atesto sempre em Foscoa E foi a única Que eu cheguei aqui Já com... Com aquilo a pescar Já tão... De prestar uma Durante 2 ou 3 mesinhas Pá... Eu darei um feedback Isento Não é? E... Prontos... Mas não me parece Não me parece Portanto... Fé aqui nesta bomba Que eu atestei a MT-10 Tem que ser É assim Amigos... Vá lá... See... A... T... 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 Pois é amigos, estamos então, já estamos perto de Foscoa, estamos a 26 minutos do marco final do 2022, ou seja, Foscoa é antes de 10 minutos, 5 minutos, não sei, algo do género. Portanto, não estamos muito longe de Foscoa. Pá, lembra-me de uma coisa que não vos disse, quero vos dizer, ou seja, imaginem, quando comprei esta moto, pensei que quando a testares os dois depósitos até cima, pá, são 23 litros. Eu nunca tive uma moto na minha vida que levasse 23 litros de combustível, ok? Portanto, eu pensei que ia sentir, pá, uma moto muito pesada, ok? Ao andar nela, não é? Ao, lá está, ao subir para ela, a arrancar, não é, naquelas esquisitas? É pá, por acaso não. Ou seja, na realidade, eu já testei este depósito totalmente até cima, os dois, digamos, duas vezes, pá, e saio da moto do, não é, da bomba, é pá, não noto absolutamente nada. Ando perfeitamente normal, como se estivesse, pá, meio depósito, logo assim, não sinto nada. Ora, claro, imaginem, onde eu guardo a minha moto, as minhas motas, tenho que as manobrar à mão e é um acesso difícil, não é? Está claro que a manobrar a moto à mão, não é? Quanto mais peso tenho, não é? Mais peso tenho, ou seja, não é? Estou ali a manobrar lá a mão para trás e para a frente, sente-se um bocado mais o peso, óbvio, não é? Não há como não sentir. Mas andar nela, é pá, não sinto absolutamente nada, mesmo nada. Não pensei, sinceramente, que ia notar, assim, pá, uma diferença, aquele peso de um lado para o outro, pá, para trás não sinto. Aqui estamos nós, Vila Nova de Foscoa, amigos, é? Vamos lá. Agora, vamos então seguir, assim, não vamos esperar em Foscoa, propriamente, assim, por norma, se eu viesse com os meus amigos, pá, íamos almoçar aí. Sozinho, é pá, não tenho vontade, ok? Eu ir para um restaurante, para mim, um restaurante é algo, ou seja, faz parte de uma experiência social, ok? Eu gosto de estar num restaurante com amigos, ou com a família, não é? Em que, é pá, estamos na conversa, vamos comendo, enquanto esperámos pela comida, estamos na treta e tal. É pá, eu sozinho, não tenho vontade nenhuma, eu não sei que fosse parar, tipo, aí no McDonald's, não é? E comer aí, ué, é que acho que nem é McDonald's, acho eu, não é? Um pequeno de McDonald's, um KFC, ou uma bocaria qualquer, não é? E comer um hambúrguer em cinco minutos e pôr-me a andar, é pá, não, não tenho essa vontade, ok? Lá que está, de me sentar num restaurante e estar aí uma hora e meia, duas horas lá sozinho, olhar para o telemóvel quando espero de comer, dizer comer sozinho, nopes, não me agrada, não me é gustar, meus amigos, portanto, prefiro comer uma sanzita, beber a minha aguinha e está feito, e continuo, não é? No meu momento zen, sabem que o meu, não é? Ou seja, a parte zen das minhas voltas de moto é exatamente isto, estar em cima da moto, a rolar, tranquilo, não é? Sem humor ali, não é? A marcar-me, não é? Ou martelar-me a cabeça, a pensar, eu tenho que chegar ali a cada hora, tenho que chegar ali a cada hora, não, pá, vou tranquilo, chego onde chegar, tenho muitos de tempo, por isso, portanto, e mais uma vez, e assim é mesmo fixe. Bem, amigos, vamos lá a seguir, até já. Estamos a passar aqui o rio Coa, olha, vejam aí, bonita esta zona também, meus amigos, acho que conseguem ver, muito fixe, muito fixe. Pois amigos, estamos a 500 metros aqui do fim da nacional de 2022, já está ali aquele mec tudo carimbado, tudo chimpado de autoculantes, sabe? Só o Maia, pá, o Maia não tem autoculantes, olhem, vejam bem lá isso, qualquer vlogger a partir dos 100 subscritores, já tem t-shirts, autoculantes, bonés, é, pá, o Maia não tem nada, é assim, é vida, pá, eu, desculpem lá, não dou valor a isso, ok, é simplesmente isso, não, é algo que não me identifico muito, pode ser que um dia até façam uns autoculantes para oferecer à malta, qualquer razão, mas, ok, de modo geral, não, é algo que não me diz muito. Ora bem, eu acho que é mesmo aqui, é sim senhora, aqui está, e sombrinha, tem ou não? Porra, eu não tenho, tem ali debaixo, ok, 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 agora bem, entrei mal, tenho que pôr a moto aqui ao lado do Meco, pá, bem, vamos lá, vamos manobrar aqui o bicho, que é bom, tá, agora vamos fazer impressão de marcha, marcha atrás, e um gajo aqui, biquinho de pé, com um equilíbrio total e abismalmente assustador aqui do Maia, quer dizer, estou-me a pedir a pôr deste lado, também foi um bocado estúpido, olha, é o que há, é o que há, meus amigos, um gajo não é um blogger, não é? Bem, com, bá, o sucesso relativo, se for muito inteligente, não é verdade seja dita. Ora bem, vamos lá, vamos parar aqui a moto, mesmo aqui ao lado, ah, espetáculo, perfeitíssimo hoje. E, portanto, eu como uma lipa da sandália, ali debaixo, pois não, vamos lá, calor. 32 graus, meus amigos, ah, olhem, hidratação sempre nas viagens de moto, ok. Estamos aqui então no final da Nacional 222, beber uma aguinha, comer uma sandália e siga a continuar. Amigos, vamos dar o vídeo por terminado, senão já fica muito longo. Agora vamos seguir para a Nacional 300 e qualquer coisa, depois já vos digo, ok. E essa será a segunda parte, vai ser um segundo vídeo, senão fica gigante. Pá, espero que tenham curtido, deixem grande a like, façam subscribe, fiquem bem até a próxima e fui. Tchau, tchau.